Olá, quando nós falamos sobre a administração pública em sentido objetivo, em sentido material, em sentido funcional, nós estamos falando da função administrativa, ou seja, uma das três funções típicas desenvolvidas pelo Estado. Quando nós falamos função administrativa, significa aplicar a lei a um caso concreto para uma satisfação direta e imediata dos interesses da população. Normalmente existem quatro manifestações da chamada função administrativa. Poder de polícia, serviço público, intervenção do Estado e atividade de fomento.